O primeiro duelo Artêmio Luiz Batistella, que teve início na noite de ontem, também está acontecendo hoje, sábado, durante todo o dia, e também acontecerá amanhã, domingo. E nossa equipe, claro, esteve presente na noite de sexta-feira e traz para você agora uma série de entrevistas com personalidades presentes. Estamos aqui na primeira noite, na abertura aqui do Rodeiro, o primeiro duelo que está sendo feito aqui no CTG. Eu, particularmente, sou amante da Transição Gaúcha, eu me criei desde pequenininha, acompanhando toda essa tradição. Meus pais são gaúchos, eu nasci em Alto Garças, mas eu venho de uma família de gaúchos. E para nós é uma satisfação muito grande, eu tenho aqui meus pais, meu irmão, que é patrão da campeira, que mobilizou, se dispôs a realizar esse evento no nosso município e não poderia estar aqui e não ajudando, como eu sempre ajudei. Então, a gente faz essa família mesmo de tradicionalistas aqui, para que tudo ocorra da melhor forma possível. E, graças a Deus, estamos aqui com mais de 100 laçadores, muito pessoal de fora veio, está chegando mais gente. Isso, assim, para o município é importante, além de um lazer para os nossos municípios, de vir aqui, é aberto a toda a população, venham participar, venham prestigiar. É uma tradição bonita, o laço cumprido é um esporte muito interessante para quem gosta. Não é só gaúcho, é mato-grossense. Aqui temos vários mato-grossenses participando aqui do nosso município, que laçam, que gostam do esporte. E, querendo ou não, movimenta o comércio, movimenta os hotéis, movimenta os mercados, as lojas, enfim. Então, está aberto aqui a toda a população de Alto Garças, venham prestigiar, venham assistir esse evento, esse laço cumprido aqui, que é bem interessante. Interessante não só para a população em geral, mas especialmente para as famílias, porque o laço cumprido é o esporte da família. Com certeza, é o esporte da família. Aqui nós temos aí terceiras gerações, que eu já tenho meu filho que laça. Está puxando aí, meu irmão puxou ele, ensinou. Então, assim, quer dizer, meu avô laçava, meu irmão laça, e agora eu tenho um filho laçando. Então, é o esporte da família, é um ambiente familiar. Eu acho que, assim, é importante trazer e tragam as crianças, né? Então, a gente sabe que gostam de cavalo, tem vários animais aqui, uns animais bonitos de se ver. E o espaço aqui é aberto a toda a população. Quem sentir a vontade está convidado para as duas próximas noites, sábado e domingo também vão ter atrações aqui. Segundo o Luiz Antônio comentou, por cima, vai ter uma atração, uma surpresa para o pessoal. Sim, sim, ele organizou, né? Ele, desde criancinha, o Luiz Antônio, eu acho que laça desde os cinco anos de idade aí. E está aberto, amanhã começa, durante todo o dia, né? Tem o tiro de laço, temos almoço no CTG, no sábado, temos almoço no domingo também. Então, sábado e domingo aqui, vocês podem comparecer, que vai estar esse espetáculo aqui. É bonito, tem os laçadores que laçam muito bem, a gente já conhece aí de longas datas. E é isso aí, eu acho que é para a família, para Alto Garças é importante. É um evento grande, que movimenta e com certeza traz aí um lazer para a população de Alto Garças nesse final de semana. Em primeiro lugar, quero agradecer a TV Rio Garça, quero agradecer a todos os participantes que estão vindo participar conosco. Aqui está tendo as pessoas da nossa região, do Mato Grosso, MT, do SM e do Goiás. Tem gente de Jatai e de outras cidades também, que vieram participar junto conosco aqui nessa prova de laço do CTG. Nós fazemos essa prova todo ano. Com maiores dificuldades que a gente encontra, enfrenta, porque tudo tem um gasto, né? Então a gente só tem a agradecer a esses laçadores que vêm e ajuda a gente a poder realizar essa festa. O fruto de ter tantos de pessoas que tem aqui em Alto Garças hoje, vai dar em média uns 130 a 150 laçadores. Não estou com o número exato, mas isso é porque nós levamos o nome de Alto Garças para todo o estado do Mato Grosso, a gente sai laçar aqui. Nós vamos em Cuiabá, Primavera, Campo Verde, Titiquira, imensos lugares que tem a prova de laço cumprida, a gente vai participar. E com isso, eles vêm prestigiar a nossa, porque nós vamos na casa deles, né? Eu só quero agradecer a esse povo que vem aqui, ajuda a nós para nós pagarmos a festa, né? Porque, como eu já te falei, tem o gasto. Nós tínhamos aí em andamento um projeto da cultura para ser aprovado ontem, não deu certo, mas erguemos a cabeça aí, vamos para frente aí, bola para frente. E Deus sabe o que faz. Só que a gente fica, assim, lamentando, porque esse é um dinheiro específico, né? Para a cultura, ele não serve para a saúde, ele não serve para a educação, ele não serve para uma pavimentação asfáltica, ele não serve para uma ETA, ele serve, sim, para a cultura. E o CTG é uma cultura, é um centro de tradições gaúcha, né? Mas nós estamos aí, firme e forte, se Deus quiser, vamos fazer uma outra brincadeira, daí vai ser uma brincadeira no mês de dezembro. Paz, a satisfação é muito grande, a TV Rio Garças, Obrigado pela prestigiar a festa, é muita satisfação para todo mundo, foi muito bom, chegou muitos amigos nossos, muito pessoal que a gente vai nas festas, então está muito bom, a primeira largada é muito bom, e se Deus quiser, sábado e domingo vai ser só show. Estão falando já em off, num recorde, mais de 150 laçadores, e seu número é expressivo? É expressivo, Você pagar a visita, graças a Deus a gente consegue muita prova, e a família do laço cumprido é muito boa, o pessoal vem prestigiar a nós, então, então, dá mais ou menos uns 150 laçadores. Para essa primeira noite, quais são as categorias que vão disputar, como que está finalizando as primeiras laçadas, e o grau, o nível que você está vendo os laçadores? Sim, como o nosso laço amador, agora eu esquento a braça, é chamada vaca gorda, a vaca gorda, a cada 20 laçadores, é dois boi, o pessoal tem que pegar dois, e volta para disputar, então, cada 20 laçadores, sai um ganhador, está correndo a terceira bateria, são seis baterias, então, a cada bateria, sai um ganhador, para poder, misturar os ganhadores, digamos. E amanhã tem mais, amanhã, além do laço, tem atração. Tem atração, se Deus quiser, tem ouro branco, fazendo uma moda de viola, e hoje, vai ter uma moda de viola também, meia, mas vai ter. Um prazer estar aqui com vocês, com o Luiz Antônio, que é um amigo de muitos anos, com o seu Batistela, que fiquei conhecendo hoje, gente boa, uma baita festa, tanto parabéns, essa é uma das primeiras, de muitas que virão aqui, e o laço cumprido, é uma das coisas que une, tira aquele, a gurizada da rua, a meninada, o laço, tem mais de 100 anos no Brasil, e isso é um evento, que não pode parar, então, você pode ver, tem criança pequena, de cola, até na barriga da mãe, prestigiando o laço, e isso que o Brasil precisa. Você, em média, participa, de muitos eventos, esse aqui de Alto Gás, tem algum diferencial dos outros? Olha, em primeiro lugar, está Jatay nos eventos, do Brasil, eu acompanho todos os eventos de Jatay, e aqui não fica, tão longe de Jatay, e tem prosperidade, de chegar perto de Jatay, pela estrutura, e por ser dentro da cidade, um parque muito bom. Lógico, é uma cidade pequena, comparada com Jatay, mas o público presente, é expressivo, e a quantidade de laçador também, é expressivo aqui hoje. É, isso é muito bom, nós temos de Rondonópolis, tem de Cacilândia, tem de Campo Grande, então, tem um laçador, praticamente, de 500, 600 quilômetros, na festa. Por quê? Porque é sinal, que é uma festa boa, muito boa. Quanto à organização, e o nível dos laçadores, como que você avalia? Excelente, nota 10, para o Luiz Antônio, para o pessoal, a patroa, a mãe dele, nota 10, muito bom o movimento. Eventos como esse, faz a diferença para o município? Faz, faz muito, e isso leva a cultura do município, eu, por exemplo, represento o Chapadão do Sul, e há poucos dias, estava no estado, Rio Grande do Sul, representando o Chapadão, a 2 mil quilômetros da cidade, então, isso é muito bom para a cidade, o Luiz Antônio também, já teve muitas festas, em outros estados, e é muito bom para o município, porque leva a cultura do município, para longe, em outros estados.